O Ministério do Meio Ambiente empenhou no ano passado quase a totalidade dos recursos destinados pelo governo federal. Inovação e tecnologia estão entre as iniciativas colocadas em prática para dar mais eficiência à gestão. Considerando o Ministério do Meio Ambiente, as autarquias e os fundos ligados à pasta, 98,5% dos recursos repassados pelo governo federal no ano passado foram empenhados. O que equivale a mais de R$ 767 milhões. Os valores foram utilizados em novos equipamentos para potencializar a fiscalização e também para aprimorar sistemas de informática responsáveis pela gestão ambiental do país. A utilização correta do recurso, que nós atingimos quase 100%, mais de 98% dos recursos foram executados, significa que o governo federal teve uma boa atuação no Ministério do Meio Ambiente, nas suas autarquias, IBAMA, ICMBio, Jardim Botânico, para, sim, executar aquilo que estava planejado. O importante da gestão é que você planeja e executa. E quando você atinge praticamente 100%, significa que você acabou executando aquilo que foi bem planejado e bem executado, no caso do Ministério do Meio Ambiente, as suas autarquias. O governo federal recebeu uma verba suplementar de 270 milhões em julho e nós conseguimos aplicar isso em inovação. Inovação de sistemas de informática, trazendo ferramentas de gestão para dentro do Ministério e para controlar e controlar as suas autarquias. E segundo, investimos em inovação de equipamentos, veículos, caminhão-bombeiro, câmeras de ação que os fiscais podem utilizar durante as fiscalizações. Todo equipamento, tudo que era infraestrutura necessária para melhorar as agências de fiscalização, foi feito com esses 270 milhões de reais.